Hoje é mais um dia de oficina, só que lá quebrou alguma coisa na caixa de marcha. Vocês estão fracos, hein? E assim ela ficou. Mais de seis anos de espera e finalmente nós temos a nossa Kombi, a Frida Clara. Mas nós sabíamos dos desafios pra tornar esse sonho real. E um desses tirou a Frida da gente por quase 90 dias. E é essa história que vocês vão saber hoje. Bom dia, galera. Hoje é mais um dia de oficina, mas antes eu quero contar uma historinha pra vocês. A história é a seguinte. Nós tínhamos um trabalho em Kanguçu e eu precisava fazer um teste, né? Pra ver como a Kombi ia se comportar na estrada e tal. Pra saber se precisava fazer mais algum reparo, alguma coisa assim. E ela foi bem, foi bem na estrada. A gente foi até Kanguçu, tranquilo. Só que lá eu tive um problema. Quebrou alguma coisa na caixa de marcha. Ela desengata da segunda e engata outras marchas, mas a segunda fica engatada, entende? Segundo os mecânicos que eu já conversei e o que eu vou levar, e lá em Kanguçu conversei com um rapaz lá, que por sinal eu dei que deixar aqui meu comentário. Show de bola lá. O Thiago, fotógrafo lá de Kanguçu, que nós encontramos num evento. Nós estávamos fazendo um filme de casamento. Simplesmente foi sensacional. Daquelas pessoas que a gente encontra e a gente nem acredita que ainda existe, assim, sabe? Porque o Thiago nem conhecia a gente. E quando nós contamos o que tinha acontecido, ele queria me dar o carro dele pra mim vir pra casa e resolver o problema outro dia. Enfim, mas ele que fez toda a correria lá e um amigo dele, que é mecânico, nos atendeu domingo de manhã. Foi lá, abriu a oficina pra dar uma olhada na Kombi, dizer o que tinha. Então, sem palavras, Thiago, Vinícius, vocês, estão no nosso coração aí, por tudo que vocês fizeram. E aí, resumindo a história, nós viemos de guincho lá de Kanguçu, porque não tinha como arrumar lá, não dava tempo, então até ele mesmo me recomendou, se tu tem um mecânico de confiança, leva pra São Lourenço e aí tu vê e resolve lá, né? Foi isso que a gente fez. Eles conseguiram um guincho pra nós também e a gente veio pra São Lourenço. Vou levar agora, então, lá pra resolver esse problema da caixa. A Kombi vai ficar lá e eles vão ver porque é uma baita mão, tem que baixar o... baixar o motor, né? Baixar tudo lá pra mexer. E eu não sei como vai ficar esse vídeo, não vou filmar inteiro, todo o processo, até porque eu não tenho como ficar lá, eles vão mexer conforme dá, né? Isso aqui é um diário nosso, em vídeo, né? Mas é importante pro nosso projeto crescer que vocês nos acompanhem aí, beleza? E se não é inscrito, te inscreve no canal, porque a gente vai adorar que vocês façam parte de tudo isso. Um abraço, vamos nessa! E agora é o Mariel e meu pai aí que vão ajudar a me empurrar, porque ela tá sem rena. Que freio! Vocês que estão fracos, hein? Uou! Essas viagens no tempo, cara, deixa a gente meio sapecado. Mas eu tinha que voltar no tempo pra explicar melhor pra vocês essa história aí. Porque vocês lembram que eu falei que eu não poderia ficar o tempo todo na oficina pra monitorar todo esse processo e filmar tudo pra vocês? Pois é, e foi isso que aconteceu. Mas eu tinha que explicar pra vocês o que que rolou nesse tempo pra nós conseguirmos a caixa de câmbio da Kombi. Pensa num sufoco. Era a caixa de 1.200, caixa de 1.500 e por aí vai. Mas a gente não desistiu. E foi a minha busca, eu procurando em pessoas que eu conhecia, os guri da oficina buscando. E essa busca durou quase 3 meses. E se liga como é que ficou a coitada da Frida nesse todo esse tempo de espera aí, enquanto a gente não achava a caixa. E assim ela ficou, ó. Motor removido aí. Tem muita limpeza pra fazer aí que isso vai ser um próximo vídeo aí que a gente vai deixar ela zeradinha aí. Olha aí a caixa de marcha então aí no chão. Tem peças de outros carros aí que a gurizada tava mexendo. O motor tá aí. Até dá pra ver aqui nessa parte, vocês conseguem ver aí ali do anti-chama, onde troca o óleo aí, que vocês lembram no outro vídeo. Onde eu expliquei toda a limpeza que eu fiz. Se vocês não viram, pode acessar o card aí em cima aí. E assim ela ficou então durante meses, até a gente conseguir aí uma caixa de câmbio. Que coubesse no bolso e estivesse em bom estado aí, né. E aí, depois dessa longa busca aí, finalmente os guris conseguiram aí da oficina. Mas essa caixa precisava do seguinte, ela tava com a carcaça danificada. Tinha só a parte interna da caixa. Mas aí beleza, como dava certo na minha, o trabalho dos guris foi esse. Eles colocaram essa caixa e montaram dentro da carcaça da minha convi. Tá, mas e aí, quanto vocês acham que deu essa brincadeira? Cara, eu tenho certeza que em qualquer lugar eu pagaria caro. Aí tu entra com mão de obra. Não é um trabalho fácil de fazer. Mais o valor da caixa, isso dá muita grana. Mas graças aí a força dos guris aí, a carros, a gente conseguiu fazer esse trabalho aí com qualidade e com o menor valor possível. Então ficou R$400 a caixa e mais algumas coisas de embreagem. Tudo ficou por R$900 e uns quebrados aí. Deu uma baita diferença, né? Então a gente ficou muito feliz, muito satisfeito. E agora a Frida tá de volta pra gente continuar o nosso trabalho aí. Montar a nossa casa dentro dela. E a gente não vê a hora de pegar a estrada. E vocês devem ter percebido uma coisa, né? Que aqui na minha volta vocês estão vendo aí as cortinas, né? Então eu pensei qual é o problema de vocês verem, né? Mas igual vai ter um vídeo aí bem em breve explicando aí como a gente fez. Toda essa ideia aí de como nós fizemos a cortina foi um pouco diferente. Nós não pegamos ideias da internet, o modo de prender ela foi uma ideia nossa e tal. Então isso vocês vão acompanhar em seguida aí. Acredito que o próximo já vai ser sobre as cortinas aí. Toda a confecção, tudo feito por nós aí. E eu não poderia deixar de falar, né galera? Lembre-se sempre, tá? É muito importante que vocês curtam. Deixem comentários se vocês gostaram, se não gostaram. Deixem um alô, mandem um abraço. Enfim, participem com a gente. O YouTube analisa isso pra recomendar o vídeo. Então quanto mais comentário, mais like, compartilhamento, mais o YouTube vai recomendar esse vídeo pra outras pessoas assistirem. E não esquece da nossa loja online aí, tá? Acessa lá o nosso Facebook, tem uma loja artesanato feito por nós aí. Além do nosso trabalho de vídeo e fotografia que tem muito ainda pra rolar, muito pra vocês conhecerem. Mas tem o nosso artesanato lá que também vai nos apoiar aí em todo esse processo. E vocês podem acessar, podem comprar pela internet e a gente envia pra vocês, certo? Então é isso galera, valeu por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Vem na garupa! Chegou ao fim mais esse desafio. Uma vez um amigo me disse uma frase que eu nunca vou esquecer. A felicidade está no caminho. E eu acredito que o maior desafio é saber curtir momentos bons e ruins. É com eles que a gente aprende. É assim que a gente aprende a ser feliz Pra viver o nosso sonho intensamente. É preciso seguir o caminho. E se for preciso olhar pra trás Que seja pra dizer pros nossos problemas Que é lá que eles têm que ficar. Nós somos os únicos que temos o poder de realizar os nossos sonhos E tornar eles reais. E a gente aprende a ser feliz. Então, nós vamos. Envame. Arrântese. E eu acho que a gente tem que ficar feliz. É isso porque eu nunca... Mas ele vai ficar feliz. Então eu acho que eu nunca sei. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto